Olá galera, eu sou o Thierry. Eu sou o Rochelle. Querem saber qual o segredo desse arroz tão soltinho? Querem saber? Continuem assistindo o vídeo. Olá meninas e meninas, vamos fazer uma receita prática, rápida e fácil? Numa boca pequena do seu fogão, você vai colocar a sua panela de pressão. Sim, a panela de pressão. No meu caso, eu vou usar aqui um frango desfiado com especiarias, que eu já tinha feito, tá? Fiz também na panela de pressão, mas você pode usar o tradicional tempero para o arroz. Vamos baixar o fogo e, no meu caso, como nós somos várias pessoas, eu vou usar quatro copos de arroz, mas vocês podem usar dois copos, né? Para quem são um casal e assim por diante. Estou colocando aqui o nosso arroz. O sal você coloca a gosto. Mexe toda essa mistura. O maior segredo da nossa receita, gente, é colocar a água no ponto exato que fique, ó, certinho junto com o arroz. Nem mais, nem menos, tá bom? Essa água tem que ser na quantidade exata, tá? Vamos aqui fechar a nossa panela, né? Você pode aumentar o fogo até que pegue pressão, tá? Então, é que você faça assim e ouça aquele barulhinho. Vamos aguardar. Assim que pegou pressão, ó, que você escuta esse barulhinho, nós vamos deixar em fogo médio durante 15 minutos. Gente, uma dica. Desligamos a panela. Não coloquem a panela na água para tirar a pressão que estraga a borracha, tá bom? Ou vocês levantam assim ou simplesmente esperam, tá bom? Vamos abrir a panela. Será que deu certo, gente? É a primeira vez que eu faço. Soltíssima. Olha, gente. Essa é a minha dica de hoje. O acompanhamento fica a critério de cada um. Um beijo e tchau, tchau.